Confira agora algumas características do produto. O T21 e a Link é dois telefone e peso porta duas contas VoIP, opções de instalação simples, flexíveis e seguras, além de suporte para IPv6, OpenVPN e um servidor de redundância. Além de tudo, ele também opera com SRTP, barra HTTPS, barra TLS, 802.1X. Fazendo pleno uso de materiais de alta qualidade, incluindo uma tela LCD extra grande de 132x64 pixels com luz de fundo, oferece uma experiência mais uniforme ao usuário final, muito mais informação visual, além de características HDD voice. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho